Conselho-Ministro aprova o projeto de decreto-governo união com a alteração da hulubra decreto-governo número sanulores em ratos para a rir-rua-rua-nulo, loram-rua-nulo, recém-tolo, fulano outubro, nebe qualia com a execução orçamentos da alaestado, tinenri-rua-rua-nulo. Ministro-Presidência, Conselho-Ministro Fidelis Leite Magalhães Atetem, com a aprovação e dané, loque dalam, ato sistema, execução, bela loque, to loram sanulores em hito, fulano dezembro, tamba ia serviço barac, nebe governo tem que resolver. Porta-vos governos informa Ministro Finanças, roninha equipa, halo esforço voto, ato governo, ia disciplina, ia execução. Antes ne, ia sistema, turdecreto da antes ne, haturka tak, ia dia 10 karik, se lasalto dia 10, sistema takana, mas agora loque, to dia 17. Idané se facilita, liu, direcção geral, cera, para belé, o organismo cernian, no, a segura execução, nebe diak. Então, tamim, imun satén, cataketina, né, orçamento barac, por ser, ser, turmalo, deta, ento, inta, precisa organisação, ho, diak liutan. Sistema, idané, tinan, ita, cataket sistema, né, hiperiudo vida, Mano, ka íta, toye priori doeny dinero lua, niitä labela halo on a, CPV, labela komito na. A data do governo, antes do decreto do governo, eles têm que ter que ter que ultrapassar a daquana. Então, nós não temos que ter que ter a execução, sei lá ou é lá, mas ter que ter que ter orçamento. Então, o ministro das Finanças propõe saber a data do dia 17 de dezembro. Mas o ministro das Finanças ralou esforçou, a equipe ralou esforçou para que o governo ele disciplina e rende a execução, sei lá. Então, nós não temos que ter a intenção de ter que ter que ter fim. Foi todo dia 17, e depois, na data do governo, o governo ralou, consolida os relatórios, sei lá. Antes, o ministro das Finanças, Rui Gomes, até tem a execução do orçamento, os relatados têm em Rio, Rua Ruanulo, lá o atrasa, também a empresa está em voz tarde para o governo. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, ZMN. Tchau. 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 Tchau.